Não pode misturar com que boa, viu? Pode ser pra uma ducha. Com esponjinhas tem, que as lavavazinhas velhinhas, esse segredo dos produtos tem que alargar tudinho por igual. Não pode alargar um pouquinho e arrastar. Ele só limpa onde cai. Vamos supor que você vai limpar um quarto. Você tem que fazer... É um quarto, assim, quatro por quatro. Aí tem que molhar desse jeito, igual fiz. Ele tem que cair geral no piso. É só se esfregar com a vassourinha que já sai. Ah, entendi. Igual todas... Não, aquela esponjinha. Lavavazilha. Lavavazilha. Ali, ó. Pode ser, essa é a mesma. Você quer valor? Não, se eu não, tô. Aí, o normal é alagar tudo uma vez, deixar de uns três minutos. Não, pessoal? Aqui não deu nem um minuto. Eu vou passar pra ver se já vai sair. Aqui a gente já... Tá vendo? Quanto mais age, mais limpa. Aí você tem que deixar agir. Se tivesse um jato de água, pressão... Aí já tira... Sai tudo, então. Pra você jogar aqui, já bater pra você estar pintando. Tá tudo branquinho. Mentira, gente. Porque aqui tá dentro do pó, tá vendo? É, o fogo te amoreceu. Mas vamos deixar agir, por quê? Porque aqui a gente tava bolhando pra reformar o banheiro. Não, sai tudo. Não deu nem um minuto. Pra eu limpar essa, eu vou repetir a segunda demão. Porque também, dependendo do piso, você tem que repetir até três demãos. Quanto mais demão você dá, mais branco fica. Aí você vai entender. Vamos ver aqui primeiro. Porque a primeira vai tirar um grosso, tá vendo? Aí, se tivesse com jato, já saía. Mas igual não tem jato, eu vou repetir outra demão. Você não fez força mesmo. Não, só que esponjinha, nem vassoura duro. Você tem que largar por igual, tá vendo? Aí deixar agir um pouquinho. Tá vendo que a sujeira agora já tá solta, mas tá dentro do pó aqui? Se fosse com jato, já tirava. Parece que tá pintando a pressão da água. É fácil de fazer até no jato. Eu só limpo esses piso aqui, com esses furinhos, só com jato. Se fosse liso, já tinha saído. Deixa eu vir mais. Esperar um pouquinho, que é sujeira, viu? Não, vai sair tudo. Quantos, por exemplo, ali com um banheiro desse, quanto de produto que eu uso? Aqui, como você vai repetir, é bom você repetir a segunda demão? A pessoa vai repetir uma segunda demão e um pouco mais. De limpeza. Então, deixa assim, não. Não é impossível, mas se você sela, ele vai durar anos. Você passa nas formas de visão, a gente vai ficar selado. Tampa esses poros aí, qualquer sujeirinho que tiver, só com detergente. Como se fosse uma cera, só aquela cera que não sai do peso. O problema que não sai do peso. Pode bater em seladeira nela, sabe se você aguenta? Aqui? É. Em seladeira agora, com o produto. Pra esfregar? Com o produto. Não, só o jato. Não, depois, se os meninos quiserem alimentar mesmo, nunca mais. Não vai precisar, não vai bater aqui. Aqui não precisa, não. Não, não vai parar de se fazer isso. Escreveu esfregando aqui, né? Que é aquela... Não, porque é só jato agora. Depois que permeabilizar... Vem, a segunda se já atingiu mais profundo, aí você que vai mandar na limpeza. Ah, daí o primeiro não ficou legal, vou jogar de novo. Aí você vai mandando. Quanto mais demão você dá, mais bonito fica. Mas eu não tô usando jato. Eu expliquei. Com o jato você não vai gastar. Não vai dar muita coisa. Esse, o lado verde não tira mais profundo, não? É. Macio. É macio, é que limpa com esse produto. Você usa a vassoura dura aqui e passa direto, não faria feio. Aham. Engraçado, né? É. Tô usando a esponjinha, ó. Não nem tô fazendo força, ó. Tá espando, né? Tá vendo? É a segunda. Então, quer dizer que a terceira já vai dar quase 100%. E sem jato, sem deixar agir no tempo, ó. Porque o produto vai bater, não, cara. Agora, mas essa aqui já vai dar um 100%. Então, o produto consegue atingir, ó. Igual eu tô te explicando. Só será que já tá indo? Só que como não tem uma força da água pra tirar, porque eu... Tá mal dentro de jato. Se fosse o jato, já saía. Vamos esperar aí. Vamos esperar uns 12 minutos. Vamos esperar respirar. A gente joga, joga o produto todo no chão. A gente vai fazer no jato. E deixa agir. Pode deixar uns 5 minutos. Não deixando secar, quanto mais, melhor. Aí você só liga o jato e vem detonando. Já vai arrancando tudo. Pode. Aqui já tá em uma luz. Não vai dentro desse lado. Não precisa de seradeira. De seradeira é só pra você tomar no chão. Você pode comprar, pode fazer manutenção também. Pode, pode ser, pode deixar a quantidade aí pra você tirar. Aí você vai diminuir bastante. Você não vai jogar tudo. Um galão desse aqui, você vai colocar 3 de água pra um litro. Mas não é agora, né? Agora é puro. Agora é puro. Aqui é puro. Agora é puro. Você vai colocar limparzinho pra eu tirar mancha. Os forno a litro é tudo entrega. O dedo vale. Todo mundo acaba a obra. Só limpa todos os anos. Derrapando com esse produto. Só pisou com o calçado. Não, mas onde ele tá, a gente vai arrancando. Você não vai ter força aqui não. O ladrinho pisou, ficou manchado. Onde? Onde? Já não foi limpo. O lugar que ele bateu. É onde firmou mais. Onde eu tava agindo aqui, já vai arrancando aí. Você não vai agindo. Tá vendo? Bota mais em mão. Eu dou mais atingindo. Só que aqui, igual eu falei, se você tivesse com a força com ar aqui, já sai ali. Porque eu tenho 15 anos que mexo, eu não entendo. Porque aqui tá dentro dos furinhos, então não consegue tirar. O jato é melhor, né? É, porque aqui o jato faz o resto. Nós temos jato. Então, se você tivesse aqui ligado, eu vou fazer agora pra você ver, ó. Ficou branquinha. Mas tem onde será que fica as jatas, hein? Lá não dá, pô. Se você ia ligar ele, eu falo como se eu pereça aqui. Ele tinha que ligar a torneira dele, mas tem torneira aqui no ar, né? Eu já. Eu já. Mas vai ligar a mais. Olha, eu tenho que ir muito a me botar, não falei? É produto que tem jato. Não precisa de mate, você vai ver. É só que eu vou morrer. Tem que fazer antes que eu faça em peso. Eu pego que fiz mais em peso. Você não tem nem a cor dele, você tá marrom. Aí eu só jogo o produto, porque ele torne tudo o que, ele é cheio de furinho. O produto, a primeira vez que já cai, ele amolece. Só que tem que...